Fala pessoal, aqui com vocês o Yuki Costa, gravando aqui mais um vídeo para você que me acompanha aqui no canal e hoje eu estou aqui para te apresentar um pouco dos meus bastidores de gravação de vídeos, tá? Eu quero te apresentar os equipamentos que eu venho utilizando aqui atualmente para poder gravar esse tipo de vídeos que você está aqui assistindo diariamente dentro do meu canal, tá bom? Então, se você é uma pessoa que está querendo iniciar no YouTube e está querendo conhecer um pouco mais sobre a questão de equipamento, como é que funciona e tal, fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho certeza que estes equipamentos que eu estou utilizando aqui podem ser o tipo de equipamento que você realmente está buscando para poder iniciar, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero muito te pedir que você se inscreva no canal caso não tenha se inscrito, dá logo um like nesse vídeo aí para poder bombar o mesmo aí com a sua audiência, tá? E compartilha também, né? Nada mais lógico do que você fazer essas ações para poder me ajudar no intuito de dar essa reciprocidade, né? Em troca dessa informação que eu estou aqui compartilhando com você hoje. Beleza? Faz isso aí por mim e assiste o vídeo até o final porque tem muita coisa boa por aí. Tranquilo? Então vamos lá, deixa de conversa, vamos ao que realmente interessa. Antes de eu te apresentar aqui os equipamentos que eu separei aqui para poder mostrar, eu quero falar uma coisa muito importante. Cara, no início, quando a pessoa está querendo iniciar no YouTube, tem duas objeções clássicas que as pessoas possuem. Primeiro é a timidez, né? A pessoa, ah cara, eu sou muito tímido, eu não vou conseguir ficar olhando para a câmera e falando ao mesmo tempo, eu vou imaginar milhões de pessoas me assistindo. Então a timidez se torna uma barreira, uma objeção muito forte e isso realmente pode atrapalhar a pessoa que estiver iniciando. Eu também fui assim, mas graças a Deus, com cada novo vídeo gravado, eu ia ultrapassando essa barreira, quebrando essa objeção e conseguindo gravar os meus vídeos. Então o meu melhor conselho para você que tem essa objeção de timidez, é você, comece, dê a cara a tapa mesmo, pegue o seu celular, grave, fale ali como se você estivesse falando ou conversando com a pessoa sutilmente, que eu tenho certeza que você vai gostar do resultado e vai conseguir postar os seus primeiros vídeos. A segunda grande objeção das pessoas que estão iniciando aí no YouTube e no processo de gravação de vídeos, é justamente a questão do equipamento. Ah, eu não vou começar não, porque eu não tenho um gravador bacana, o meu celular não grava bem, eu não tenho uma câmera DCLR da Canon, uma T6i, uma 60D, eu não tenho nada disso, então eu não tenho dinheiro para investir agora, eu vou parar por aqui e não vou começar. Essa é a segunda grande objeção da galera que está iniciando aí no YouTube. E aqui o meu conselho é, cara, feito é melhor que perfeito, comece com o que você tem. Cara, quase todo mundo tem um smartphone que tem uma câmera frontal e traseira que grava em HD. Você pega o teu celular, começa a gravar com o mesmo, tá? O áudio do celular também não é, de todo modo, de má qualidade. Você pode utilizar o áudio do próprio celular para poder gravar também. Cara, quando eu iniciei, para você ter uma ideia, eu comecei a utilizar a webcam do meu notebook. O meu celular não tinha uma certa qualidade, ele não tinha ainda câmera para poder gravar em HD, então eu utilizei a webcam do meu notebook e nem por isso eu deixei de começar a gravar vídeo para o YouTube. O meu primeiro curso online, para que eu comecei a gravar e disponibilizar para os meus alunos, ele foi gravado com a webcam do meu notebook e com um headset de 30 reais que eu comprei aqui na minha cidade. Inclusive, eu vou falar aqui no vídeo também. Então, eu gravei o curso, botei lá na minha plataforma de cursos, comecei a vender, a galera começou a comprar, começou a elogiar, disse que o áudio estava bacana, disse que o vídeo também estava bacana. Então, eu fui colhendo os meus primeiros resultados, fui reinvestindo esse valor em cima de equipamentos novos e aí eu fui começando a minha trajetória dentro do processo de gravação de vídeo. Então, eu quero falar para você o seguinte, comece com o que você tem e deixe a timidez de lado para você poder realmente colocar a sua cara a tapa e colher o resultado do seu esforço. Tá bom? Então, vamos lá. Dentro do processo de gravação de vídeos, nós temos três grandes pilares para você ter um vídeo de qualidade, um vídeo bacana. O primeiro pilar é a questão do áudio, beleza? O segundo pilar é a questão da câmera. E o último pilar é a iluminação. Se você conseguir balancear esses três pilares dentro dos seus vídeos, eu tenho certeza que o seu vídeo vai ser de grande valia. E tem um quarto pilar aí que eu deixei por último, com suspense aqui para você, que é o pilar do conteúdo. Tipo, você tem uma câmera top, tem um áudio de última geração, você tem uma iluminação que, tipo, abrilhanta todos aqueles que aparecem na mesma, ou ainda seu conteúdo é pobre. Não adianta nada você ter todo um equipamento de última geração se o seu conteúdo não for de qualidade. Também tem isso, né? Então, presta atenção. Cria aí uma pauta de conteúdo, partilha com a tua audiência, algo que você aprendeu, que você tem certeza que essa audiência vai gostar, que aí você consegue alinhar essa qualidade no conteúdo junto com os equipamentos que você já tem para levar a qualidade que a sua audiência tanto deseja. Tranquilo? Beleza? Anotado aí os três pilares juntamente com o quarto pilar extra para você? Beleza, né? Então vamos lá. Eu vou começar pela questão do áudio. Cara, no meu início, como eu falei agora há pouco, eu comecei utilizando o áudio de um headset, que era da C3. Eu não estou com ele aqui porque ele já foi embora, ele já se aposentou, ele não quer mais trabalhar. Faleceu. Tá? Então eu meio que deixei ele de lado e não comecei, né? Não deixei ele aqui para tomar espaço no home office. Mas foi... Eu vou deixar a fotinha dele aqui no vídeo para você poder ver e talvez, quem sabe, até comprar também, porque é bem barato, tá? Eu vou deixar o link na descrição, na Amazon, que você vai poder comprar ele com desconto bem interessante para você poder ir lá, dar uma olhada, quem sabe, comprar e começar também com um custo-benefício bacana, tá? Então era um headset da C3. Eu comprei esse headset aqui na minha cidade na época por R$30,00. Ele quebrou um galho, assim, cara, fenomenal, tá? Ele não tinha, assim, a qualidade que eu tenho hoje nos meus vídeos, né? A questão do áudio, mas ele tinha uma qualidade que dava para ouvir, cara. Não tinha ruído, não tinha essas coisas, não. Então eu vou deixar aqui o link para você poder conhecer e ele foi o meu primeiro equipamento de áudio na época que eu comecei a utilizar. Depois eu comecei a utilizar, para você poder ter uma ideia, eu comecei a utilizar esse fone de ouvido aqui do celular da Samsung. Cara, se você não tem um capital para poder investir em um headset ou algo do tipo, pensa na possibilidade de você utilizar o fone de ouvido do seu celular. Porque ele tem essa entradazinha aqui, ó, se dá para ver, onde você pode falar, né? Você pode conectar aqui esse fone, tanto no seu celular, se você estiver gravando com o seu celular, ou você pode conectar na própria entrada do notebook. E você vai poder captar o áudio basicamente através desta opção aqui, tá? E também tem uma qualidade que é bem legal e que não vai deixar nada a desejar e para grandes equipamentos do mercado, tá? Eu também utilizei por muito tempo, entendeu? Às vezes eu ainda utilizo esse fone aqui, quando eu estou muito apressado, eu que não quero ter todo o trabalho de montagem de equipamento, eu utilizo ele aqui e quebra um galho bacana. Inclusive, quando eu estou gravando vídeo, tipo webinar, ou essas coisas assim, eu coloco ele no ouvido, começa a falar tranquilamente, a galera entende e está de boa. Beleza? Bom, depois que eu comecei a colher os meus primeiros resultados, logicamente, e depois que eu vi que havia necessidade de dar uma melhorada, dar um up na qualidade do som dos meus vídeos, eu acabei adquirindo um novo headset. Um headset da Microsoft, o LifeChat LX3000. Ele já está bem velhinho, inclusive, já faz alguns anos que eu tenho mesmo, tá? Eu estou aqui, ó, da Microsoft. E esse headset, cara, ele tem uma qualidade, assim, insuperável, tá? Eu até hoje ainda estou para encontrar um headset que possua uma qualidade tão boa quanto do LifeChat LX3000. Não se preocupe, todas essas referências estarão aqui na descrição, para que você clique, vá olhar e talvez até, quem sabe, comprar o equipamento, tá? Esse headset, na época, ele me custou R$176,00. Eu comprei no site da Kabum, tá? Eu gostei muito deste investimento, o custo-benefício é muito interessante também. E hoje, todos os vídeos que eu gravo no estilo Screencast, que é a captura de tela, onde eu não apareço, né, a minha imagem não aparece na tela, eu gravo com esse headset. Os meus cursos online, eu gravo com ele. E até hoje a galera ainda dá uma qualidade, né, dá um feedback positivo sobre a qualidade do áudio. Eu sou muito cri-cri com essas coisas, eu sempre estou perguntando para a galera, galera, o áudio está bom? O vídeo está bacana? A qualidade está boa? A galera vai dando feedback e eu vou melhorando aos poucos aquilo que de fato tem que ser melhorado, tá? Bom, depois desses headsets, depois do fone de ouvido que eu utilizei do meu celular, eu vi a necessidade de adquirir um gravador, né, um gravador digital de voz, para poder melhorar ainda mais a questão da qualidade dos meus vídeos. Ah, Wilker, cara, tu já tem um headset top, por que tu quer um gravador de voz? Porque, geralmente, quando eu estou gravando externo, ou quando eu estou gravando longe do notebook, por exemplo, com o meu celular, ou com outra câmera qualquer, eu sinto a necessidade de gravar o áudio separado. Por que, Wilker? Porque assim eu consigo manter uma qualidade maior em relação ao áudio que seria gravado, por exemplo, diretamente na câmera ou no celular. Eu já fiz vários testes, não tenha dúvida sobre isso, e eu garanto para você que gravando o áudio em separado, eu posso manter uma certa qualidade e depois na edição eu junto os dois, faço alguns cortes, melhorias e por aí vai. Eu vou falar sobre isso também, mas vamos lá. Eu comprei três gravadores, tá? Eu comprei, né, não foi todos de uma vez, tá? Calma aí, não foi todos de uma vez. Eu comprei um, depois fui comprando outro, depois eu comprei outro, tá? O meu primeiro gravador de voz foi esse aqui, o R70. Não sei se dá para ver aí, da nova conta, ó. É o R70. Cara, você vai rir de mim agora. Por quê? Porque eu comprei esse gravador e só utilizei ele uma única vez. Não gostei da qualidade e deixei ele de lado. Cara, eu gastei na época, se eu não me engano, foi R$70 por esse gravador. Ele é bem simples, grava um P3, tranquilo, sabe? E eu não gostei da qualidade desse gravador. O que foi que aconteceu? Deixei de lado. Utilizei uma única vez, deixei de lado e parti para um outro investimento. Dessa vez, baseado em vários reviews no YouTube de um box, teste de qualidade. Conversei com amigos meus que já gravavam vídeos e eles me recomendaram... Eles me recomendaram esse gravador aqui, ó. O Sony PX440. Cara, esse gravador é top. Top, top das galáxias, tá? É um bichinho assim, bem compacto, como você pode estar vendo aí. Ele grava em P3 e tudo mais. Ele tem entrada USB direta aqui acoplada. Você tem um drivezinho aqui que você levanta e desce, né? Para você colocar no seu computador e extrair os arquivos que você gravou. Ele me custou, na época, se eu não me engano, foi quase R$200, se eu não me engano, tá? E assim, ele quebrou um galho enorme para mim durante muito tempo. Quando eu estava gravando externo, eu estava gravando com áudio separado. Eu sempre utilizei ele com microfone de diapero, que inclusive eu vou falar agora. Mas o fato é que esse gravador ainda eu utilizo para gravar os meus podcasts, né? Eu tenho um podcast aí no blog, para quem não sabe. Vou deixar até o link aqui para você ver. Eu gravo meus podcasts com ele e ele nunca me deixou na mão, tá? É um gravador assim que funciona com pilhas, né? Através de pilha. E nunca me deixou na mão, tá bom? Então, é mais uma opção para você. Eu vou deixar o link na descrição para você poder conhecer um pouco mais dele. Mas, enfim. E o terceiro gravador, que é o que eu estou utilizando agora aqui. Por isso ele não vai aparecer no vídeo, mas eu vou deixar a fotinha dele aqui no vídeo para você poder ver. É o Zoom H1N. Cara, esse foi o meu último investimento. Eu cumpri agora em 2018. Estou utilizando ele aqui para gravar o meu áudio também de forma separada. E pretendendo trazer uma qualidade maior. Porque eu falei para ti, né? Eu sou muito cri-cri com essas coisas. Eu sempre busco o perfeccionismo. Eu sei que isso às vezes não é certo. Porque o perfeccionismo acaba às vezes postergando aquilo que você tem que lançar de conteúdo na internet. Mas eu sempre tento buscar um pouco mais de perfeição para a minha audiência, tá? Então, o Zoom H1N é um gravador muito bom. Ele é intermediário, ultra profissional. E um dos diferenciais desse gravador é que eu posso utilizar ele como placa de áudio do meu computador. Você vai entender melhor quando você lê as especificações do mesmo. Mas é um gravador muito top. Esse áudio que você está escutando agora neste vídeo é em decorrência do gravador Zoom H1N em conjunto com o microfone de lapela, que é esse aqui que você está vendo, ó. Que é o Sony SM-CS3, tá? De novo, estou gravando esse áudio deste vídeo com o gravador Zoom H1N em conjunto com o microfone de lapela Sony SM-CS3, beleza? Esse é o áudio que você está escutando agora aqui neste vídeo, beleza? Então, o microfone de lapela veio depois. Por quê? Deixa eu só ajustar aqui. Aqui é esse microfone de lapela, tá? Bom, o microfone de lapela veio depois para ser utilizado em conjunto com o gravador externo, né? Para justamente trazer uma qualidade muito maior para os meus vídeos. Então, o microfone de lapela que eu comecei a utilizar foi esse microfone aqui, ó, da Knapp, tá? Ele custou R$30,00, ele tem um capo até bem considerável. Ele me custou R$30,00, ele tem uma esponjinha aqui no topo para poder, né, tirar a questão do barulho externo. E esse microfone de lapela me quebrou um galho também muito bom. Às vezes até utilizo também ainda aqui no meu trabalho. E aí depois, né, ele custou R$30,00, e depois eu vi a necessidade de melhorar ainda mais a questão do áudio. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei esse microfone de lapela que você está aí agora atestando na prática a sua qualidade, que é o Sony ECM-CS3. E aí você vai tirar as suas próprias conclusões, você pode até dar uma boa procurada no meu canal para ver vídeos mais antigos com a qualidade que eu utilizava e comparar com a qualidade que eu tenho hoje, tá? Então, esse microfone de lapela aqui me custou R$177,00. Hoje ele está basicamente pelo mesmo valor, porque eu comprei agora no finalzinho de 2018. Então, e esse é o meu equipamento de áudio, beleza? Eu estou utilizando gravadores externos, o meu headset da Microsoft, utilizo também o fone de ouvido da Samsung, beleza? Basicamente é isso. Ah, oi, o quê? Eu li um artigo seu que você falava que muitas vezes utilizou o áudio da webcam que você trabalha, ou da câmera do seu celular. Beleza, às vezes eu utilizo. Já utilizei bastante o áudio das minhas duas webcams, juntamente com o áudio do meu celular, tá? Eu vou falar agora sobre câmeras e você vai entender melhor a questão da utilização dessas ferramentas para captação de áudio. Hoje eu já não utilizo com tanta frequência, eu utilizo mais os gravadores, headset e microfone de lapela. Mas, em compensação, eu já utilizei bastante as minhas três opções de câmeras que eu tenho aqui. Que o primeiro delas é a Logitech C200. Deixa eu pegar ela aqui. É a Logitech C270, tá? É uma webcam que grava em 720p da Logitech. E é uma webcam que é bastante conhecida no mercado digital porque ela tem um custo-benefício bem interessante, tá? Na época que eu comprei ela, eu comprei por R$80, hoje ela está com um preço um pouco maior, é R$120, se eu não me engano. E ela tem um microfone que pode ser utilizado para gravar os vídeos, tá? Esse microfone é até bom, porém ele capta muito barulho externo, ruído. Por exemplo, se você estiver gravando em um ambiente que tem muito barulho, ela vai captar esses sons e aí vai acabar saindo em vídeo, não vai ser tão interessante, tá? Mas é muito bom essa webcam. Então, por muito tempo eu também utilizei o áudio dessa webcam para poder gravar os meus vídeos. Se você procurar aí no meu canal, você vai encontrar muito vídeo antigo gravado com essa webcam. Pronto, depois que eu comprei essa webcam, eu vi que havia necessidade, né? Eu vi que havia necessidade de melhorar a questão da qualidade do vídeo. Então, foi o que eu fiz. Eu investi na webcam C920, também da Logitech, que é um upgrade do próprio C270, que é a câmera que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. Inclusive, vou deixar a fotinha aqui da webcam para você poder ter noção da mesma, tá? Se você procurar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar diversos unboxes, testes de qualidade, tudo isso você vai encontrar lá no YouTube sobre essa webcam. Ela é muito utilizada. Na época que eu comprei, eu gastei 300 reais na mesma. Ela continua ainda pelo mesmo valor, um pouco mais ou um pouco menos. Mas o objetivo aqui é você saber que ela tem uma potencialidade enorme e uma qualidade muito superior a outros tipos de câmera existentes na internet, tá bom? A minha terceira opção de câmera é o meu celular da Samsung, o J7 Metal. Eu comprei esse celular já faz algum tempo e ele sempre quebra um galho porque, tanto na frente como atrás, ele grava em HD e eu tenho essa flexibilidade para poder levar para a minha audiência, tá? Então, muitos vídeos que eu gravo aqui no canal, eu utilizo esse celular da Samsung, né? Porque tem essa qualidade, né? E, basicamente, eu não vou deixar de lado esta opção. Bom, e a minha quarta opção, tá? Aliás, a minha primeira opção foi a própria webcam do meu notebook. Acabei esquecendo, né? A webcam do notebook me quebrou um galho enorme, depois eu fui para a C270, depois fui para a C920, depois, agora, por fim, estou no meu celular, no meu smartphone. Mas a opção que eu quero aqui compartilhar com você e que brevemente estará aqui no canal, eu vou até fazer um box, veja bem, um box, teste de qualidade, tudo que tem direito, é da Canon T6i. É uma DCLR que eu pretendo comprar agora, em 2019. Vou trazê-la aqui para o canal, vou começar a gravar vídeos, cursos com a mesma. Justamente no intuito de sempre melhorar, tá? Sempre melhorar. Esse é o meu lema. Cara, tudo que eu faço, tudo que eu almejo, tudo que eu trago para a minha audiência, eu sempre trago no intuito de, ah, cara, eu fiz dessa forma, tá legal? Tá, mas eu vou melhorar na próxima vez que eu fizer. E é com esse lema que eu quero sempre trazer conteúdo para você, porque é interessante demais você não parar, você não se acomodar. Ah, cara, eu tenho um smartphone que grava? Beleza, então não preciso mais. Cara, não vai assim, pensa. É, beleza, eu estou com capital para poder investir? Estou, então vou investir em algo mais interessante, vou levar essa qualidade para a minha audiência, porque eu tenho certeza que ela vai me recompensar lá na frente. de Deus, logicamente, ter me abençoado muito e a galera que me acompanha ter me ajudado também no intuito de eu sempre reforçar aqui a qualidade do meu material, tá bom? Então eu pensei assim, cara, eu estou gravando esse vídeo hoje, mas eu sei que eu posso melhorar, então lá na frente eu vou melhorar, se Deus quiser, e vou trazer a qualidade maior ainda para a minha audiência. Beleza? Então, daqui a um pouquinho, daqui a um tempo, estaremos aqui com a Canon T6i para você poder entender, conhecer e compartilhar a qualidade que a mesma oferece, tá bom? Bom, falei sobre áudio, falei sobre vídeo, né? A questão das câmeras. Você viu que não precisa de muito para começar, tá? Você não precisa de muito para começar. Então, você tendo a certeza de que não precisa de muito para começar e mantendo a certeza de que com os primeiros retornos que você tiver, primeiro, né, você vai ter o retorno sobre o seu investimento, você vai poder investir, reinvestir esse valor em novos equipamentos para melhorar cada vez mais, tá? Bom, agora a questão da iluminação. Wilken, o que você utilizou para poder melhorar a iluminação dos seus vídeos? Ó, por muito tempo e ainda utilizo a iluminação externa. Aqui no meu home office eu tenho uma lâmpada aqui, né, super branca na parte do topo, aqui eu não estou utilizando os meus softboxes, que vocês podem ver que está aqui ao fundo, tem um par de softboxes, eu vou já contar a história que me fez comprar esse softboxes, mas aqui no topo eu tenho uma lâmpada super branca que já dá uma, né, uma iluminada bacana aqui no ambiente. Mas eu tenho aqui no lado direito, né, aqui está o seu esquerdo, mas é o lado direito aqui, ó, nós temos uma janela que dá uma iluminação externa aí da do sol, que também melhora muito. Só que ela está fechada agora no momento, eu estou só com a minha iluminação no topo, tá? Mas eu tenho essa janela que me dá uma iluminação externa aí, bem interessante, natural, né, iluminação natural, que me dá uma claridade maior aqui nos meus vídeos. Wilker, beleza, eu estou vendo que aí no fundo tem duas softboxes, né, um pá e tal, cara, chique, beleza, então... Cara, veja bem, essas softboxes, elas foram compradas em 2017, tá? Por quê? Porque eu estava gravando um vídeo para um dos meus cursos e esse vídeo, ele totalizou 40 minutos. Cara, foi um tutorial, assim, super completo, onde eu aparecia, eu estava lá rabiscando no meu quadro branco e o que foi que aconteceu? Aconteceu que... que depois da gravação desse vídeo de 40 minutos, eu fui para a edição, né, inclusive vou falar dos softboxes que eu utilizo daqui a pouco. Eu fui para a edição do vídeo e eu vi que ficou muito escuro. Cara, ficou muito escuro, eu quase não dava para ver a minha pessoa no vídeo e eu não tive noção disso na hora que eu estava gravando. Então, no mesmo dia, né, na mesma hora, eu reaproveitei o vídeo, expliquei para a minha audiência o porquê e na mesma hora eu entrei no Mercado Livre e fui procurar ali opções de softbox. Encontrei esse pai do softbox da Graeca, um vendedor lá, né, que era líder de vendas e adquiri as mesmas aí pelo valor de R$650,00, tá? E aí, pronto. Depois que eu adquiri as mesmas e venho utilizando elas com frequência aqui dentro do meu canal, justamente para não ter mais esse trabalho, essa dor de cabeça, porque no dia, realmente, você gravar 40 minutos, e assim, sem interrupção, e ver que o vídeo não ficou do jeito que você queria, não ficou bacana, realmente é pancada, é dose, né? Então, eu fiz esse investimento, ciente de que, talvez, fosse o melhor investimento que eu já tivesse feito aqui para o meu canal, porque, realmente, a iluminação é muito importante, tá? Elas não estão ligadas, porque se eu ligar aqui, ela vai ofuscar toda aqui, né, a parte frontal do vídeo. O interessante é que elas fiquem na frente, né, do protagonista da cena. Então, elas estão aqui, né, nas costas e não é interessante. Mas elas estão aí, né? Inclusive, vou deixar o link aqui de um produto que você pode comprar, né, de um pai de softball, que você pode comprar ainda mais barato do que eu comprei na época, beleza? Então, fica aí a critério para você poder... Mas, lembrando, você não precisa tê-las de início. Ah, o que eu preciso ter é o pai de softball, que você tem que iniciar. Não, não precisa. O que você vai precisar é ter o cuidado de, antes de gravar o seu vídeo, ver se a iluminação está bacana. Utiliza uma janela, utiliza até mesmo uma luminária de mesa, você pode utilizar também, tá? Uma luz ali do ambiente, uma lâmpada, né? Então, você tem que ter apenas o cuidado de verificar se a qualidade da iluminação está bacana para você poder gravar e não ter a dor de cabeça que eu tive no dia que eu gravei os 40... os benditos 40 minutos, né? Sem interrupção. Beleza? Então, basicamente, a minha iluminação é essa aí. Software de edição. Wilke, quais são os softwares que você utiliza para editar os seus vídeos? Eu utilizo, basicamente, três. Vamos lá, três, né? Eu utilizo o Camtasia Studio 8, que é um software pago, tá? Ele custa aí mais de 200 dólares. Eu utilizo ele para gravar os meus vídeos e para editar. Ele também te dá esta opção. E ele é muito utilizado, tanto para screencast, gravação da tela, como para você aparecer na tela como eu estou aparecendo aqui. Tranquilo? E uma opção gratuita é você utilizar o AtubeCatch. Você pode gravar a tela do seu computador com o AtubeCatch, bem como você também aparecendo no vídeo, só que ele não tem o processo de edição. Você vai ter que pegar o arquivo e colocar em um editor. E o editor que eu recomendo que é... se você estiver utilizando o Windows, ele já vem por padrão, é o Windows Movie Maker. Você pode utilizá-lo para poder fazer a edição do seu vídeo, tá bom? Então, basicamente, são essas informações que eu quero que você assimilhe aqui. E para fechar o vídeo aqui, eu vou te dar uma dica extra de equipamento que você pode estar utilizando. Cara, quando você está utilizando o celular ou uma câmera DSLR, se for o seu caso, ou até mesmo a webcam C920, porque ela tem o suporte de Enrosk, você pode utilizar os tripés. O que é um tripé? Tripé é basicamente isso aqui, você vai enroscar aqui o seu celular, a sua DSLR, a sua C920, só que para o celular você vai precisar basicamente desse suporte aqui. Você vai acopular aqui e vai conseguir colocar o seu celular para poder gravar. Esse tripé aqui ele é de um metro, de no máximo um metro e vinte. Eu tenho três tripés. Tem um esse que é intermediário, tem um esse aqui que é gigante, você pode ver, ele é gigante, ele é um metro e oitenta no máximo e tem um tripé bonitinho aqui que é o de mesa. Posso colocar aqui o liste também, eu posso colocar o meu celular também, a minha webcam para poder gravar diretamente em cima da mesa do meu home office. Tá bom? Então o tripé vai como dica extra para você que quer realmente se tornar cada vez mais profissional no processo de gravação de vídeo. O eu que, cara, beleza, eu gostei das tuas dicas, gostei dos teus equipamentos, basicamente, este é o meu setup. Lembrando sempre que eu vou melhorar isso aqui, né, no decorrer dos anos, vou comprar novos equipamentos, novos tripés, uma nova câmera, novos gravadores. Então tudo que eu vier colocar aqui tenha certeza que é para melhorar a qualidade dos vídeos para você que me acompanha, tá? Sempre no intuito de melhorar. Sempre, sempre. Ok? Bom, e se você quer aprender um pouco mais sobre equipamentos, se você quer aprender um pouco mais de como gravar um vídeo de sucesso, se você quer aprender um pouco mais como trabalhar com o YouTube, tenho um curso de uma amiga minha, que é a Karine Otto, talvez você já conheça a mesma, que é a mesma autora do curso Viver Melhor Agora. Ela tem um curso muito bom, que inclusive eu tive a oportunidade de adentrar, de conhecer, de fazer as aulas, que é o curso Viver de YouTube. Cara, a Karine é uma expert em YouTube. Ela, meu, ela tem um canal ali que bomba de assinantes, bomba de visitas e tudo. Então, ela criou um curso específico mostrando todo o processo que ela faz para poder criar os seus vídeos, os equipamentos, a forma de editar o vídeo, de criar um canal, de otimizar o canal, tudo isso ela ensina no seu curso online. É o curso Viver de YouTube, eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar nos cards e também aqui na descrição para você poder ter acesso a esse treinamento e conhecê-lo um pouco mais a fundo aí, tá bom? Lembrando, se você comprar este curso pelo meu link de afiliado, eu quero que você deixe o seu comentário aqui abaixo, porque eu tenho aí alguns bônus, aliás, vários bônus que eu posso estar te dando em troca da reciprocidade que você teve em adquirir o mesmo pelo meu link de afiliado, tá bom? O curso está baratinho, clica aí para você poder entender e ver e conhecer o trabalho da Karine, tá bom? Combinado? Quero também agora que antes de finalizar o curso, pedir que você que curtiu esse vídeo, que ficou até o final aqui comigo, me escutando falar aqui, eu quero que você dê um like no vídeo, compartilhe o mesmo, deixe o teu comentário para eu saber que você gostou e se você não é inscrito, se inscreve, não custa nada, você vai aí ter acesso aos novos vídeos que eu vier a gravar, tá bom? No mais, eu deixo aqui um forte abraço para você, desejo de coração muito sucesso e a gente se encontra aí, se Deus quiser, em próximos vídeos que eu estiver gravando, beleza? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí